A primeira coletiva da Assembleia da CNBB foi acompanhada pela equipe de jornalismo da Rede Vida. Andréa Bonatelli traz os detalhes. A primeira coletiva de imprensa da 60ª Assembleia Geral da CNBB foi aberta por Dom Joaquim Moll, presidente da Comissão para a Comunicação da Conferência. A presidência da CNBB apresentou aos jornalistas um balanço do trabalho realizado nos últimos quatro anos, 2019 a 2023. Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, iniciou afirmando que o último quadriênio foi um tempo difícil para o Brasil e para a Igreja, mas vieram muitas respostas e gratidão pela superação. Fomos obrigados a nos reinventar para dar novas respostas. E quando era necessário e foi importante o distanciamento social, nós encontramos caminhos para multiplicar, na verdade, triplicar encontros, contatos, escutas, promoções e respostas. Portanto, olhamos este quadriênio, em quadriênios talvez dos mais difíceis, pensando a situação social, política e econômica no Brasil, um dos mais difíceis da sua história, como igreja CNBB, 70 anos. Mas conseguimos dar respostas com simplicidade e com humildade, na condição de aprendizes do que o novo tempo nos ensina e nos pede. Dom Jaime Spengler, primeiro vice-presidente da CNBB, destacou os desafios do mundo digital nos últimos anos. Você citava aí o contexto de polarização, aqui também há uma selvageria, eu diria, neste mundo, que precisa ser superada sim. E aí as instâncias da sociedade civil, do poder público, e eu creio que também nós, no âmbito eclesiástico, precisamos sim aprender também a normatizar melhor o uso dessas tecnologias, etc. E assumir com maior seriedade, num espírito marcado por uma ética vigorosa, onde realmente o cuidado e a promoção pela vida estejam em primeiro lugar. E a verdade. Dom Mário Antônio, segundo o vice-presidente da CNBB, recordou o Dia do Índio, hoje, 19 de abril, e ressaltou o olhar atento da CNBB aos povos indígenas. A igreja no Brasil, através da pastoral indigenista, sobretudo do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, tem sido muito atenta para as necessidades dos povos indígenas, mesmo com limites que a gente observa nos últimos anos. Dom Joel Portela Amado, secretário-geral da CNBB, falou sobre a satisfação de finalizar a tradução do missal romano, trabalho de 19 anos. Nos foi possível, agora, principalmente no último ano, completar esse processo. De modo que o missal, aprovado na Assembleia passada, apresentado a Roma, tendo recebido o que, traduzindo para o português, seria uma espécie de reconhecimento de que a nossa tradução brasileira é fidedigna. em seguida.